Me pediram pra fazer uma dissertação, daí eu lembrei que eu nunca fui bom de lição de casa e percebi que através da improvisação que a minha mente cria a asa. A mágica de voltar pra casa, sair das águas rasas e me aprofundar, mas sem me afundar. E nessa viagem, minha única bagagem é a mensagem, nem a embalagem cabe nesse jet. Andando por praças, bares, igrejas e constelações, conversando às vezes com pessoas, às vezes com cachorro, às vezes com as plantas e muitas vezes sozinho, foi quando eu entendi aquela frase que diz que o que está em cima é como o que está embaixo e vice-versa. Tudo está conectado. Não existe separação da matéria e do espírito. Do mesmo jeito que o software não funciona sem a máquina e a máquina se torna obsoleta sem os programas, assim é com o ser humano. Somos espíritos encarnados. Daí entra o maluqueiro astral. Entender a necessidade de se equilibrar os dois lados. A vida terrena exige muita atenção e energia. Dentro de tantas necessidades e problemas, às vezes nos vemos céticos, desacreditados de várias coisas. E por outro lado, uma jornada espiritual, rumo ao se descobrir, não tem serventia se não nos ajudar nas interações básicas da vida. De nada vale ficar com a cabeça no mundo das ideias se ela não nos ajudou a materializar nossa realidade. Lembre-se, um verdadeiro guerreiro deve se reencontrar e não fugir. Que tal vez ela está indo, até o seminário. Que tal vez ela está indo, né? Que tal vez ela está indo. Música Música